Pode acreditar, somos mais que vencedores Pois a ti, Senhor, eu não quero o teu amor A tua palavra nós vamos levar E através da fé, sobre as águas vamos andar E se você afundar, ele vai te levantar Porque ele é forte, ele é Deus de poder Ele tem promessa verdadeira pra você Ele quer te honrar, mas conforme a palavra Você tem que andar no caminho certo E o caminho certo é o do Senhor Então venha provar, reza o seu amor Então venha provar o seu amor O seu amor Eu te agradeço, Senhor, de todo o coração A ti, eu parei, eu peço perdão A minha vida eu entrego em tuas mãos Em tuas mãos Eu te agradeço, Senhor, de todo o coração A ti, eu parei, eu peço perdão A minha vida eu entrego em tuas mãos Em tuas mãos Tem você, irmão, que é conhecedor Da palavra do Senhor E o abandonou Para andar no caminho da perdição Mas tenha certeza que Deus te ama Isso você, irmão, que é conhecedor Nisso você pode creio Para que eles, irmão, que é conhecedor Para que eles voltem logo para os teus braços, Senhor Amém Amém Só tu és digno